Olá amigos e amigas, boa tarde, Teninho começando, agora meio dia em ponto. A polícia apreendeu quatro adolescentes envolvidos em um crime de extrema crueldade em Vila Velha. A vítima, um jovem de 16 anos, foi morto a facadas, espancado e torturado. Ele chegou a implorar pela vida. Vamos chamar a repórter Suzy Faria, que tem as informações desse caso. Suzy, ele pediu pra ir embora porque a mãe estava esperando por ele. E quanta maldade, hein, minha amiga? Um assassinato que surpreendeu até mesmo a polícia, né? Boa tarde pra você. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, amigos do TN. Jorge, é difícil falar sobre esse crime sem se emocionar. O relato feito pelo delegado agora em entrevista coletiva à imprensa doeu no coração de cada um de nós que estávamos ouvindo tudo o que ele contou um ano após esse crime horrível o que aconteceu no dia 14 de abril de 2021. O jovem foi morto simplesmente pelo fato de que ele estava se interessando por uma outra jovem que tinha um ex-namorado ciumento. Isso mesmo, eles nem sequer chegaram a manter um relacionamento e esse rapaz, o Alexandre, foi condenado à morte. O crime foi premeditado, viu? Pra você ver a crueldade deles. O crime foi premeditado com dois dias de antecedência onde esse ex-namorado, esse grupo tem entre 15 e 16 anos onde esse ex-namorado chamou dois colegas pra dar aí essa lição nesse menino também. E tudo foi arquitetado com a anuência da ex-namorada que participou de todo o plano, chamando o rapaz, marcando o encontro, direcionando-o para uma emboscada que terminou com a morte de Alexandre. Quem conta detalhes desse crime tão horroroso, que deixa a gente tão impactado, é o delegado Christian Weischer, lá da Delegacia de Crimes contra a Vida de Vila Velha. Vamos ouvir. Essa menina, ela ficou incumbida de marcar um encontro com a vítima, de direcionar a vítima, de levar a vítima até um local. Nesse local, o ex-namorado dela se apropriou do telefone e foi indicando um caminho para a vítima seguir, dando a entender que eles queriam ficar mais à vontade, num lugar mais escuro, mais ermo. No momento em que essa vítima chegou no local, ele olhou a menina, ele viu a menina, foi em direção a essa menina, quando foi surpreendido pelas costas, pelo ex-namorado, já com a facada. De acordo com as declarações prestadas pelos adolescentes, nesse momento, ele veio ao chão, já começou a ser agredido com chutes, pauladas e facadas. Essas agressões, elas duraram mais de 40 minutos. A própria adolescente, que participou da Tama, nos relatou que os três envolvidos pareciam não ter pressa em tirar a vida da vítima. Eles queriam ver essa vítima sofrer. E assim foi durante 40 minutos, com pauladas, chutes e facadas. Pois é, depois que eles deram pauladas, facadas, chutes, durante toda essa tortura que estava acontecendo, o jovem Alexandre da Silva pediu para que eles parassem, porque ele tinha que ir embora, que a mãe estava esperando por ele. De acordo com o delegado, ele repetiu isso várias vezes. E não comoveu a nenhum dos quatro, inclusive dessa jovem, de 15 anos de idade, pela qual ele estava apaixonado, que ele estava interessado. Depois de matá-lo, ainda deram uma facada no peito dele, o jogaram num brejo, de acordo com o depoimento de um deles, para que o urubu pudessem consumir, desaparecer com o corpo. No dia seguinte, ainda tiveram a frieza de voltar ao local, jogar água e areia no local onde o menino foi espancado, para evitar qualquer tipo de registro ali, que pudessem incriminar todos eles. Para piorar, Jorge, um deles, o principal, esse rapaz ciumento aí, o ex-namorado, chegou em casa, disse para a mãe que tinha matado uma pessoa. A mãe não acreditou, mas ele estava sujo de sangue. Ele levou, inclusive, o celular da vítima, com o qual ele a induzou por diversos dias. E manteve dentro do quarto uma bermuda suja de sangue. Sangue esse dessa vítima. Parece que a família dessas pessoas envolvidas, esses três meninos e dessa menina, eles sabiam do que estava acontecendo, mas nenhum deles tomou providência para evitar, alertar a polícia ou até mesmo levar esses meninos aí para uma clínica de tratamento. Sabe por quê? Nenhum deles tem envolvimento com tráfico. Nenhum deles teve registro de qualquer outro tipo de crime que tenham praticado. Todos eles eram estudantes. E olha, a menina e esse ex-namorado dela, logo depois de tudo isso, foram morar em outro estado, mas depois voltaram. E ela foi aí quem ajudou a elucidar isso. E quando todos eles viram que não tinha mais jeito de sair, que a polícia já tinha evidências suficientes para incriminar todos eles, conferiram, contaram com riqueza de detalhes que deixou os policiais lá surpresos, com a frieza, tudo o que aconteceu. E olha, não foi bonito não, viu? É uma sensação, assim, horrível. Imagina essa mãe ouvindo isso, ouvindo esses relatos. O que não deve estar passando nesse momento? Georgia. É barbaridade e crueldade, Suzy. E para piorar a situação, quatro adolescentes criminosos envolvidos. E a gente sabe que quatro adolescentes, no máximo, apenas de três anos, e daqui a pouquinho eles estão soltos. E essa família vai ficar marcada para o resto da vida, com essa morte, com essa tristeza. Minha amiga, obrigado. Daqui a pouquinho você está de volta. Gente, vamos falar agora da gerente de um lava-jato, que foi assassinada a tiros agora há pouco, no bairro Aribiri, em Vila Velha. A Vanuza Santana esteve no local do crime e traz mais detalhes ao vivo para a gente. Boa tarde, Vanuza. E aí, Georgia, muito boa tarde para você, boa tarde aos amigos do TN. Esse crime aconteceu por volta de nove e meia da manhã, no bairro Aribiri. Uma gerente de um lava-jato, Gabriela do Carmo, de 24 anos, foi assassinada a tiros. Ela foi atraída por dois homens que chegaram ao local, ali numa rua paralela, de bicicleta. Esses homens estacionaram essas bicicletas ali em uma casa e então foram andando até o lava-jato, onde Gabriela, no exato momento, lavava um carro. Eles chamaram ela na porta, ela foi até a porta desse lava-jato e acabou saindo um pouco com eles ali para uma rua lateral. Caminhou um pouco, conversando. Pelo menos essas são as imagens que a Polícia Militar e a Polícia Civil já tiveram acesso, que mostram justamente que os dois assassinos possivelmente conheciam Gabriela, porque ela sai do local ali, conversa um pouco com os assassinos e pouco tempo depois a conversa aparentemente acaba. Gabriela vira as costas e para ir embora, para voltar para o trabalho, foi nesse momento que os dois homens que estavam a pé ali, já haviam deixado as bicicletas, atiraram diversas vezes. Segundo a Polícia Civil, vários tiros de confere. O que isso quer dizer? Tiros de confere é quando o assassino atira na cabeça justamente para conferir se a pessoa, se o serviço foi feito, foi realizado com sucesso. No caso, tirar a vida dessa moça, dessa gerente de um lava-jato, que estava trabalhando lá no bairro Arirbiri, na manhã de hoje, acabou sendo assassinada a tiros. Os familiares contaram para as equipes de reportagem que a Gabriela, que era homossexual, ela namorava há algum tempo e há cerca de uma semana ela terminou com a namorada, porque teria descoberto uma traição. E aí, a partir daí, ela passou a ser ameaçada. Não se sabe se essa ameaça partia, se teria ligação com essa relação que ela teve, mas o fato é que Gabriela vinha sendo ameaçada por alguém, a família não soube dizer quem é, ou se teria ligação com essa relação aí que ela teve e acabou há cerca de uma semana. Então, essa moça de 24 anos foi assassinada na manhã de hoje, próximo ao trabalho dela, foi atraída pelos assassinos, próxima ao trabalho dela, e acabou aí sendo morta com diversos tiros na manhã de hoje, no bairro Arirbiri, em Vila Velha. Bem, o caso vai seguir sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher. Os policiais já estiveram lá hoje de manhã e já começam a investigar. Essas imagens, possivelmente, a polícia já pegou justamente para poder dar início às investigações. Jorge. Valeu, Vanusa. Vamos aguardar as investigações. E, pessoal, a gente vai chamar o Luciano Rosetti agora, que vai trazer mais um triste caso de violência contra a mulher. Uma jovem foi morta a facadas e, acreditem, isso aconteceu dentro do provador de uma loja em Aracruz. Luciano, um crime praticado aí pelo ex-marido da vítima já está confirmado, né? Boa tarde para você. Exatamente, meu amigo. Boa tarde para você, para o amigo e para a amiga do TN que nos assistem. A vítima se chama Sabrina Paixão de Lírio, de 26 anos. Conforme você falou, ela foi assassinada dentro de um provador, numa loja de roupas, onde ela trabalhava, em Aracruz, no norte do estado. Esse crime aconteceu ontem, por volta de 11 horas da manhã, e chocou toda a comunidade, todo mundo que estava ali, que acompanhou esse crime bárbaro, né? Ela foi assassinada a facadas pelo ex-marido, pelo ex-companheiro, porque, de acordo com as investigações, ele não aceitava o fim do relacionamento, ele não aceitava o término do relacionamento dos dois, o que caracteriza o crime como feminicídio. Inclusive, a vítima planejava se mudar para Minas Gerais, onde moram alguns parentes, para tentar fugir das constantes ameaças que ela recebia, né? A gente fez uma reportagem e conta esse caso para você de modo completo. Vamos ver os detalhes. A vítima foi assassinada dentro do estabelecimento em que trabalhava, uma loja de roupas, em Aracruz, no norte do estado. A mulher foi identificada como Sabrina Paixão de Lírio, de 26 anos. Ela foi morta a facadas. O suspeito, de acordo com a polícia, é o ex-marido dela, que não aceitava o fim do relacionamento. A equipe do 5º Batalhão da Polícia Militar foi acionada. A guarnição de Jacopemba foi acionada para atender uma tentativa de homicídio. É ocorrido numa loja, no referido distrito de Jacopemba. Chegando lá, já se encontrava no local a equipe do SAMU e constatou o óbito. E como o esfrequeamento aconteceu dentro de uma loja, uma loja de bairro, teve testemunhas. Então, a guarnição de Jacopemba já levantou as informações do acusado, do carro que ele estava. Aí, a minha guarnição de On Level foi deslocada em apoio. O crime aconteceu nesta quarta-feira. O suspeito tentou fugir da polícia, mas acabou sendo detido numa zona rural na região de Jacopemba. Em deslocamento ao local, deparamos com o veículo do acusado em fuga. Após um breve acompanhamento, logamos êxito em detê-lo. O criminoso teria dito aos militares que estava separado da vítima há dois meses e pedia para reatar o relacionamento, mas nunca conseguiu. De acordo com a ocorrência, o suspeito, identificado como Alain Pinto Miranda, já teria feito ameaças à mulher. Ele já saiu deitando no chão, assumiu prontamente o fato, nos informou aonde estava a alma do crime, que ele tinha escondido na casa de sua genitora. Prosseguimos ao local, agonhamos a faca, uma faca de cozinha, que estava suja de sangue e ainda botei com alguns feijos de cabelo. E o autor, juntamente com o objeto do crime, foi entregue na delegacia de Aracruz. Pois é, que situação, que barbaridade, né? Só para reforçar, conforme eu acabei de falar na reportagem, o suspeito se chama Alain Pinto Miranda, de 29 anos, ele já está preso. A vítima, inclusive, já tinha feito um boletim de ocorrência contra o suspeito no dia 3 de janeiro, porque ele havia invadido a casa dela e quebrado todos os eletrodomésticos. Além disso, a mulher tinha medida protetiva contra o suspeito, contra o ex-marido. Ela deixa duas filhas, Jorge e amigos do TN, né? A mais nova, de 8 anos, e a mais velha, de 10 anos. Volto com você, meu amigo. Muito triste, né, Luciano? Até quando a gente vai divulgar mulheres sendo mortas por homens, né? Que dizem, erradamente, não aceitar o fim do relacionamento. E, mais uma vez, a gente volta a reforçar que eles não têm esse direito. A mulher é dona de si e isso tem que ser esquecido e punido com gravidade para que cenas assim não se repitam. Não se repitam mesmo. Valeu, Luciano. Obrigado pelas informações. Agora, o flagrante de uma batida entre duas motos. O motociclista segue pela avenida quando, logo à frente, o outro piloto, que vinha no sentido contrário, faz uma conversão na via. Eles se chocam de frente. Com a força do impacto, os dois caem no chão. As vítimas foram socorridas e levadas para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. Esse acidente aí aconteceu na avenida Aristides Campos, uma das mais movimentadas da cidade. E você de casa, já está preparado para ganhar uma mochila com todo o material escolar? Pois é, gente. Presta atenção direitinho porque ontem três pessoas erraram. Três amigos do TN não acertaram a quantidade de selos. A promoção Volta às Aulas continua e já já dois amigos, eu espero que os dois amigos acertem, vão ganhar esse presentão, a mochila recheada com material escolar, uma promoção da TV Tribuna em parceria com o Minipreço. Fica de olho que a partir de agora os selos vão começar a aparecer na tela, tá bom? Vamos falar da chuva? Porque o dia amanheceu com mais de quatro mil pessoas fora de casa devido a essas chuvas que atingem o Estado. Agora há pouco, o novo boletim da Defesa Civil atualizou essas informações. Ainda tem muita gente que teve a vida afetada principalmente nas cidades da região sul do Estado. Vamos chamar o repórter Vitor Zuccolotti que traz as informações ao vivo e detalhadas pra gente. Boa tarde pra você, Vitor. Como é que vai ficar a previsão do tempo pra hoje? Você traz essas informações. E Jorge, boa tarde pra você e pro pessoal que tá acompanhando a gente no TN1. Pois é, no início da manhã, logo cedo, quatro mil pessoas foram fora das suas casas. Agora há pouco, 11 horas, a Defesa Civil emitiu um novo boletim por conta das chuvas e a situação é a seguinte, duas mil setecentas e oitenta e seis pessoas estão fora de suas casas por conta dessa situação da chuva aqui no Estado. O maior número, duas mil seiscentas e vinte, só em Mimoso do Sul, município que foi castigado, que tá ainda sendo castigado por conta da chuva. Em seguida, Bom Jesus do Norte com cento e quarenta e duas pessoas fora de suas casas e em Linhares são vinte e quatro pessoas desalojadas. Esse boletim também atualizou a quantidade de chuva, tá, o acumulado. O lugar onde mais choveu nas últimas vinte e quatro horas foi Afonso Cláudio, mais de setenta e dois milímetros, seguido de Alegre com mais de quarenta e nove milímetros de água, depois Rio Novo do Sul com quarenta e sete vírgula seis exatos milímetros de água. É muita chuva que infelizmente tá caindo, né, desde esse final de semana, né, nesse finalzinho aí de janeiro, nessas regiões, principalmente ali, região sul, região serrana também, do Espírito Santo. Agora, Jorge, vou mostrar pra vocês como é que tá o tempo. Rony Valdo mostra aí essa situação aqui perto da rodoviária. O tempo tem coberto, algumas nuvens, né, que tão aí aparecendo, outras também tão se formando, às vezes abre, às vezes fecha. E a previsão de hoje é, sim, de pancadas de chuva e acumulados expressivos em alguns pontos, ou seja, vai chover mais em alguns trechos, em alguns lugares do que em outros. Então, a gente tem que ficar atento. Em alguns municípios chove mais, em outros chove um pouco menos, mas a previsão é essa pra todo o Espírito Santo. E amanhã, como é que vai ficar sexta-feira? Sexta-feira, o sol aparece, a abertura de sol, temperatura deve aumentar também, não que já não esteja alta, né, tá, esse mau maço, mas é a temperatura vem junto com o sol também, só que ainda existem condições aí de pra pancadas de chuva no estado, principalmente na região serrana e também na região sul do Espírito Santo, Jorge. Então, a gente espera, assim, uma sexta-feira mais tranquila, até mesmo, pra que essas pessoas desses municípios que estão sofrendo com a chuva possam aí conduzir, possam começar a recomeçar, né, a situação que é muito difícil, né, com o solo encharcado, a situação fica difícil, fica complicada, mas vamos ver, quem sabe aí, sexta-feira já pode ser um indício de um final de semana com o sol que a gente tanto precisa, inclusive quem está de plantão. São essas as informações, Jorge, volto com você aí no estúdio. É isso mesmo, Vitor, pelo menos o alerta é grave, não é, foi suspenso, ainda tem possibilidade de chuva, mas chuva fraca, vamos aguardar aí essa evolução positivamente pro fim de semana, valeu. Duas pessoas morreram em um grave acidente na rodovia do Café em Nova Venécia, no noroeste do estado. Segundo a polícia, um carro bateu em dois caminhões. A parte da frente do veículo ficou totalmente destruída. As duas vítimas fatais estavam no carro, o motorista de 72 anos e uma menina de 12 anos. Duas pessoas que estavam no veículo, entre elas, uma criança de 9 anos, foram socorridas pelo corpo de bombeiros e encaminhadas ao hospital São Marcos, no município. Informações iniciais apontam que o condutor do carro teria invadido a pista, bateu na lateral de um caminhão e depois bateu de frente no outro caminhão. Os dois motoristas envolvidos realizaram o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool e foram encaminhados à Delegacia Regional de Nova Venécia para prestarem aí os devidos depoimentos. A rodovia chegou a ficar interditada ontem à tarde. Vamos falar agora da reviravolta no caso da jovem que foi assassinada dentro do carro do namorado na Serra. Esse crime, gente, aconteceu enquanto os dois seguiam pela pista e o veículo teria sido interceptado. Vamos chamar a Suzy para a conversa porque agora, né, Suzy, o namorado dela foi preso. Ela levou 10 tiros, morreu e ele levou um tiro na mão. Isso chamou a atenção da polícia, né, Suzy? É, Jorge, exatamente. Esse crime estava estranho desde que ele aconteceu. Principalmente porque o namorado da jovem Yara de Oliveira dos Santos de 17 anos de idade teria contado para a polícia que durante o trajeto que eles faziam ali entre Manguinhos e Feu Rosa eles teriam sido interceptados por dois homens em uma moto, precisou parar o carro, esse namorado dela de 37 anos de idade contou e, de repente, os homens começaram a atirar contra o veículo. Ele conseguiu fugir abrindo a porta devagarzinho e correndo para dentro de um mato. Ela não acabou ficando ali e morreu com mais de 10 tiros. Curiosamente, ele teria comentado também que poderia ser o alvo desse ataque. Mas a polícia identificou que todos os tiros foram em direção à jovem de 17 anos, só ali na porta dela, na porta do carona. E o homem, né, que era esse rapaz de 37 anos, conseguiu fugir com um tiro na mão. Pois bem, em viravolta no caso, ele foi preso, está lá na DHPM e nós estamos acompanhando esse caso e vamos ver agora na reportagem. No cofre dessa viatura que entra na garagem da DHPP está um homem de 37 anos. Ele é suspeito de ter envolvimento na morte da própria namorada, Yara Oliveira dos Santos, de 17 anos. Ela foi assassinada na noite do dia 7 de janeiro dentro deste carro no bairro Feu Rosa. Yara estava junto com o namorado e os dois seguiam por essa avenida. Na época, para os policiais, o namorado dela contou que eles foram abordados por dois homens numa moto. Ele precisou parar o veículo e os dois homens efetuaram os disparos. O curioso é que os tiros foram concentrados só do lado de Yara. Ela levou a maior quantidade de disparos, mais de 10. Ele teria conseguido fugir sem ser perseguido pelos assassinos e teria sido atingido apenas por um tiro na mão. Mas essa história não convenceu os policiais. Durante as investigações, os policiais descobriram diversas inconsistências no depoimento do namorado de Yara. Como, por exemplo, onde o crime aconteceu qual o horário, onde ele estava e quem estaria envolvido nisso. Ele chegou a dizer aos policiais que o alvo dos tiros seria ele, mas a quantidade maior de disparos foi contra Yara e ele só teve apenas um tiro nas mãos. O companheiro de Yara foi preso hoje pela manhã na casa da mãe dele, no bairro José de Anchieta e agora está prestando depoimento aqui na DHPM. A ex-mulher do homem também foi levada para a DHPM. Foi prestar esclarecimentos. Pois é, o motivo desse crime, se sabe agora, seria porque Yara estaria querendo terminar o relacionamento que ela teria começado com este homem desde os 13 anos de idade e ele não aceitava. por isso, ele teria ameaçado Yara diversas vezes porque ela queria terminar esse relacionamento. Como eu disse, esse homem está prestando depoimento lá na DHPM, preso por medida provisória ainda, o delegado vai tentar preventiva, mas ele está detido e esse crime pode estar aí para a sua fase final, restando só um ou outro detalhe para terminar. Jorge? É, agora está explicado, né Suzy? Você falando aí o motivo que ela queria terminar ele, mais uma vez com a desculpa e não queria aceitar o relacionamento, então a polícia já sabe muito bem o que deve ter acontecido. Obrigado Suzy pelas informações. Vamos falar agora do bandido Homem-Aranha, gente, ele invadiu um apartamento em Jardim da Penha em Vitória. O morador estava dormindo e o criminoso entrou pela báscula do banheiro. A marca de pés na parede do prédio em Jardim da Penha mostra que o bandido escalou a fachada para poder chegar até o apartamento no primeiro andar. Para entrar no apartamento o invasor teve que romper alguns obstáculos. Um deles é essa cerca eletrificada que fica aqui em toda a fachada do condomínio. Misteriosamente ele conseguiu ultrapassar aqui essa cerca. Já lá dentro ele teve acesso ali, aquele cantinho. A gente pode ver duas latas de tintas que foram usadas por ele como apoio, como um degrau para poder subir essa grade aí. Já ali em cima ele começou a escalar a parede. Chegou até a báscula do banheiro. Misteriosamente ele conseguiu abrir essa báscula que estava trancada. Lá dentro do imóvel ele vasculhou vários cômodos. Acabou furtando eletrônicos. Não bastasse tudo isso ele foi até a cozinha onde tomou um copo de suco. Tudo isso com um dos donos dormindo num quarto ao lado. O professor de 25 anos conta que estava sozinho em casa. A colega com quem divide apartamento dormia fora. Ele só descobriu a invasão na manhã de hoje. Acordei por volta de 5 e meia da manhã. Nesse momento eu tentei acessar o banheiro do meu apartamento só que percebi que ele estava trancado. E é um banheiro que só consegue ser trancado por dentro. Que momento que você percebeu caramba eu fui vítima de um arrombamento de uma invasão? Foi no momento em que eu abri a porta do meu apartamento que eu desci lá na garagem e percebi que tinha marcas de pés na parede na parte externa do prédio e a báscula do banheiro estava completamente aberta. Uma coisa que eu definitivamente não faço que é deixar a báscula aberta. Depois de sair do imóvel o criminoso ainda circulou pelo condomínio depois ganhou a rua mas acabou flagrado por policiais militares na avenida Hugo Viola carregava um dos objetos furtados do apartamento o notebook. Quando eu comecei a dar falta das coisas a minha amiga já tinha me relatado que o notebook dela tinha sido encontrado por um policial durante a madrugada O equipamento pertence a outra moradora do local esta engenheira de 27 anos O policial disse para você? Ele só me falou que encontrou o notebook e como ele não conseguiu contato comigo ele me ligou 4h57 exatamente e eu vi só 6 horas da manhã quando eu acordei ele falou que deixou aqui a gente veio aqui para saber o que aconteceu Os moradores estão assustados com o que poderia acontecer com um estranho em casa no meio da madrugada Desesperador porque nós pagamos um condomínio que não é barato o Jardim da Penha é um bairro que tem um custo de vida muito elevado a gente paga pela segurança particular a gente paga também pela segurança pública e a gente espera que o mínimo que a gente tenha é uma segurança é ter a tranquilidade de poder ter uma noite tranquila é uma sensação assim de completo impotência Pois é saiu a gangue que rouba mulheres entrou de volta o Homem-Aranha Vanusa Santana já está ao vivo aqui com a gente Vanusa que susto para esse morador imagina se ele tivesse acordado no meio da noite a gente acorda para ir no banheiro e ter dado de cara com esse criminoso Eu acho que essa essa foi a conversa lá no DPJ de Vitória onde esses dois moradores tanto o morador que é professor e a moça que não estava lá que é engenheira mecânica eles estavam assustadíssimos com o fato de que ele estava dentro do apartamento mas dormindo em um dos quartos trancado se ele estivesse com a porta aberta e se ela estivesse dormindo lá também com a porta aberta do quarto se deparasse com esse homem qual seria a reação desses dois mediante a essa a um estranho dentro do apartamento enfim um outro questionamento é como ele entrou nesse apartamento nesse prédio lá a gente viu que tem câmeras de vídeo monitoramento a gente viu também cerca eletrificada que é a gente pensa ser um impasse um empecilho para que criminosos possam invadir locais como esse que é um condomínio aparentemente seguro esse rapaz que é dono um dos donos ele disse inclusive que permanece ele com medo como a janela é um pouco mais baixa ele permanece com a janela fechada justamente no intuito de não permitir não dar bobeira para o azar vamos dizer assim mas acabou sendo vítima graças a Deus ele conseguiu recuperar o notebook que pertence a outra moça que não estava no apartamento mas foi um susto danado para esses dois e uma insegurança que Jardim da Penha está vivendo o local ali a gente constantemente vem relatando aqui no Tribuna Notícias primeira edição no segunda edição também pessoas que são vítimas de sequestros relâmpagos ali em Jardim da Penha e agora também arrombamentos e também invasão em condomínio e como você disse Jorge a dificuldade ali o cara escalou uma parede é um verdadeiro homem-aranha assim viu Jorge pois é não é de hoje a gente já mostrou outro caso foi detido não sei se ele foi solto que várias vezes já invadiu prédios em Jardim da Penha e agora tem esse que apesar da polícia ter localizado ele andando com os objetos no meio da rua ele fugiu então ele pode voltar a agir vamos aguardar aí uma ação da polícia valeu Vanusa obrigado aí pelas suas informações pessoal a grande vitória tem mais de 7 mil vagas para quem quer voltar a estudar são chances para quem ainda não concluiu o ensino fundamental e médio quem tem mais de 15 anos já pode se inscrever seu José parou de estudar no quarto ano tinha 10 anos de idade ele precisou abandonar as salas de aula para ajudar a mãe que havia ficado viúva mas o sonho em retornar os estudos estava sempre presente eu estou conseguindo o sonho que eu sempre tive na minha vida voltar a uma sala de aula e tive várias ajudas dos companheiros dos professores dos coordenadores tanto do Eija como do ProEija graças a Deus eu lá vou indo no meio da rapaziada no meio dos colegas e foi através da Eija Educação de Jovens e Adultos que o aposentado concluiu o ensino fundamental e hoje faz o curso de guia turístico no IFES seu José trabalhou por 37 anos como caminhoneiro percorreu praticamente o Brasil inteiro conhece belas cidades mas agora assim que formar como guia turístico pretende apresentar os lugares mais belos aqui do Espírito Santo os projetos é ser um guia receptivo para me mostrar o meu estado para o nosso visitante quem chega aqui o nosso turista a disciplina de seu José é um exemplo para quem busca uma oportunidade nos estudos e se você ficou interessado a Eija também conhecida como supletivo está com mais de 7 mil vagas abertas para inscrições na Grande Vitória as aulas começam no início de fevereiro em Cariacica são mais de 3 mil vagas na Serra mil oportunidades em Vitória 555 vagas e mais 178 para a Eija integrada educação profissional em Vila Velha são 2.500 oportunidades para quem pretende retornar à sala de aula em todos os municípios os interessados podem procurar a escola mais próxima e obter informações importante levar os documentos pessoais a secretária de educação de Vila Velha Adriana Meirelles explicou os requisitos para garantir uma vaga no Eija do município a partir de 15 anos de idade e vai até a idade das pessoas que não tiveram oportunidade de estudar 50, 60, 70 anos a gente está lá para receber esses alunos o aluno que tem 15 e a 18 anos ele tem que ir com o acompanhante uma pessoa de maior maior de idade e assim a dessa idade ela vai lá ela mesmo se inscrever levar o documento dela pessoal de identificação alguma coisa que ela tenha declaração histórico do que ela já estudou até hoje para a gente avaliar em qual ela vai ser enquadrada anos iniciais e anos finais e seu José sabe que nunca é tarde para aprender e principalmente não desistir dos nossos sonhos eu gostaria que todas as pessoas assim que sentem vontade de realizar um sonho de voltar a uma sala de aula que não precisa ter vergonha as pessoas podem voltar a uma sala de aula que vai ser bem recebido vai ser bem acolhido por todos tanto por alunos como professores coordenadores todos vão tratar bem com respeito e vamos te ajudar nunca é tarde para aprender né seu Zé o senhor é um ótimo exemplo um exemplo para todos nós quem tiver interesse em encursar o EJA é só procurar a escola mais perto da sua casa ou também mais perto do seu trabalho olha só vamos para o sorteio da mochila com material escolar completo uma promoção volta às aulas com mini preço gente olha só primeiro sorteio não rolou ontem porque as três pessoas que ligaram não acertaram tá então presta atenção a gente colocou o selo aí então a linha está liberada 3019-1465 3019-1465 você ligando acertando quantos selos apareceram você leva para casa essa mochila aí recheada de material escolar será que já tem gente na linha alô alô quem está falando alô quem está falando Silvana Silvana você fala de onde Silvana do barro de pedido Cariacica aí agora estou ouvindo super bem Silvana quantos selos apareceram duas quantos selos apareceram não foi Silvana vamos mais para uma não foi uma não foram dois não foram dois selos tá vamos para mais um sorteio gente presta atenção presta atenção porque a gente está colocando os selos já tem gente na linha já sabe que não foram dois selos alô quem está falando tudo bem você fala de onde quantos selos apareceram Vilma um aleluia gente um selo parabéns levou para casa essa mochila recheada de matéria escolar super festa aí na casa né Vilma vai para quem a mochila Vilma isso aí obrigado por ter participado e olha gente vocês viram que a Vilma acabou de ganhar acertou certinho contou daqui a pouquinho vai ter mais participação zerou esse um não está valendo depois do intervalo a gente vem com mais sorteio da mochila mas para os amigos do TN tem mais um presente tá corre lá para o nosso instagram arroba tv tribuna jornalismo arroba tv tribuna jornalismo para concorrer a três pares de ingressos cadê a imagem aí ó três pares de ingressos para você ver o Vasco e o Volta Redonda no Kleber Andrade na próxima segunda feira espalha para geral está lá no nosso instagram arroba tv tribuna jornalismo é só seguir o arroba tv tribuna jornalismo e marcar três amigos três arrobas para você conseguir ganhar esse par de ingressos são três pares de ingressos o jogo é na segunda feira lá no Kleber Andrade tá bom e no retorno do TN1 a folia que movimenta a economia e gera empregos e ao vivo a gente vai para o sambão no barracão da Jucutuquara a gente volta já já estamos de volta agora meio dia e trinta e oito vamos falar do carnaval de vitória porque a gente vai direto para o barracão da Unidos de Jucutuquara que esse ano traz o enredo que homenageia os nordestinos que vieram para o Espírito Santo já tá vendo ali que tá tendo uma baguncinha boa e Vitor Zucolotti tá lá ô Vitor onde você tá aí? aumenta aí de novo é um com muito outro com nada gente tá aqui Jorge pessoal que tá assistindo a gente no TN1 estamos aqui com a galera da Jucutuquara e ó a gente já vai botar samba aqui porque esse ano esse samba enredo tá que tá Danilo César já mostra uma palhinha pra gente Puxo, pole, sanfoneiro minha gente arretada essa nação é verde, branca, encarnada nessa história a vitória sim se fez o coração vai disparar mais uma vez Puxo, pole, sanfoneiro minha gente arretada essa nação é verde, branca, encarnada nessa história a vitória sim se fez o coração vai disparar mais uma vez saudades aqui dentro eu carrego Amigo, vamos continuar a bateria só no miudinho enquanto eu falo com o Danilo porque é bom demais esse som, gente Danilo César intérprete da Jucutuquara explica pra gente esse samba é uma delícia e parece que tem surpresa aí o repórter como é atrevido já pergunta pode revelar mas pode dizer mais ou menos o que pode ser o que pode o que pode contar Danilo, boa tarde sim, boa tarde galera então, pode contar o que? que hoje nosso ensaio técnico às 20h30 vai estar linda a escola bateria da nação carro do axé e trio forrozão junto a nossa bateria trio forrozão vai estar presente na nossa saia e no desfile também vai ter uma mistura de ritmos é isso mistura de ritmos isso aí tanto o nosso capixavo nosso capixabeando o nosso forrozão vai estar forró vai mostrar os indígenas nordestinos então no geral carro do axé bateria da nação o mestre Gleidson é isso eita, bom demais lembrando então ensaio técnico hoje a partir das 8h30 ali no Sambão já vou Danilo daqui a pouco eu volto aqui já vou com a Fernanda Barros que é diretora de comunicação Fernanda deixa eu te falar você entra no Instagram da Jucutuquara fantasia toda esgotada tem ou não tem fantasia me conta boa tarde gente ainda temos fantasia pouquíssimas mas ainda temos dá tempo de silacone de Jucutuquara ainda porque vai estar arretado demais conta pra gente os valores o pessoal pergunta quanto é que é será que dá o preço está bom o preço está bom está 150 reais as fantasias mas para grupos a gente dá desconto está acima de 5 pessoas 10 a gente dá desconto de última hora sim temos pouquíssimo mas dá tempo ainda agora vamos falar rapidinho desse enredo onde você mora peraí deixa eu falar direito aqui onde você foi morar me conta é nordestinos baianos as pessoas que vêm de outros estados migram para o Espírito Santo e faz a vida aqui porque o Espírito Santo é uma terra maravilhosa o Espírito Santo de trabalho de oportunidades e não sai mais aqui adota o Espírito Santo como sua cidade com certeza nordestino capixava beleza as capixavas as comidas capixavas e a gente vai mostrar tudo isso que tem no Espírito Santo que eles não querem mais sair daqui com certeza Jorge você disse bem assim se eu iria sambar você acha que com a Isabela e a Alessandra eu vou sambar olha isso então vou fazer o seguinte eu vou deixar o Danilo cantar mais desse samba enredo da Jucutuquara e não vou me atrever a sambar não é ruim hein vai Danilo cabra macho aveixado retirante sim senhor não desista de lutar velho Chico ensinou é São João meu amor olha que lindo céu o repentista canta a vida no cordel cabra macho aveixado retirante sim senhor não desista de lutar velho Chico ensinou é São João meu amor olha que lindo céu uma pena né porque o Vitor foi pra praia e ele tomou banho de mar ele vai fazer as reportagens lá de alimentação ele come agora eu queria ver o Vitor sambando mas agora ele vai falar que não deve estar me ouvindo por causa da música mas vai chegar olha lá sambando o pé mas é bom deixar pra quem sabe fazer né valeu Vitor obrigado aí pelas suas informações parabéns a Jucutuquara e olha faltam 15 dias pro desfile das escolas de samba em Vitória reta final nos preparativos das fantasias dos carros alegóricos mas esse trabalho gente começou bem antes tá em abril do ano passado e movimenta a economia só o Carnaval de Vitória gera 5 mil empregos diretos e indiretos Annelise Escardo é musa da escola de samba Boa Vista esse é um dos looks que ela vai usar no Carnaval de Vitória 2023 a expectativa é a melhor possível a gente trabalha o ano todo pra poder fazer um grande desfile no dia e levar alegria pro pessoal no sambão do povo o responsável pela fantasia dela e por pelo menos 50 fantasias da escola Boa Vista de Cariacica é o José Augusto o estilista também está produzindo a fantasia da musa e rainha da mangueira do Rio de Janeiro Evelyn Bastos ela vai desfilar no sambão do povo em Vitória um estímulo a mais para José Augusto que há 5 anos trabalha com o Carnaval Capixaba e garante a renda dele e da equipe o ano todo em média 50 fantasias diversas escolas destaque comissão casal é muita fantasia é um trabalho de 8 da manhã às 8 da noite no mínimo no mínimo aqui no ateliê é esse horário aí vai pra casa que vai até não tem hora pra parar segundo Sandro Rosa presidente da Liga das Escolas de Samba do Espírito Santo o Carnaval de Vitória movimenta mais de 5 mil empregos diretos e indiretos na capital o Carnaval de Vitória começa não só agora começa em abril quando começa a preparação dos carnavaleiros com aonde vai começar o enredo e ali se estende para as costureiras depois das costureiras estende mais um pouco para o barracão de alegorias e depois vem aí a galera da estrutura os barraqueiros vem todo mundo aqui ser beneficiado com o Carnaval chega aproximadamente um serviço direto e indiretamente 5 mil 6 mil pessoas que trabalham para esse evento lindo acontecer isso ainda sem citar a rede hoteleira bares e restaurantes Sandro também ressalta o repasse da Prefeitura de Vitória em mais de 2 milhões para as escolas de samba do grupo especial a Prefeitura de Vitória tem sempre ajudado as escolas de Vitória e as demais prefeituras com as suas agrameações dos seus municípios e o governo do estado sempre tendo presente e ajudando o Carnaval Caprichaba essa verba a gente trabalha dentro das escolas de samba com carnavalesco costureira ferreiro então são várias pessoas das comunidades que as escolas residem que são beneficiados e também tem os ambulantes que garantem renda no Carnaval de Vitória aqui são 30 barracas de bebidas e comidas atendendo os foliões que vem assistir ou participar dos ensaios técnicos das escolas de samba Raquel está desempregada há dois anos trabalhava em açougue e agora está com a barraca de churrasco próximo à entrada do Samão do Povo é uma boa renda dá pra mim supor minhas dívidas é uma oportunidade que vale a pena sim vale vale muito a pena tem que ter garra ao tempo mas a gente está aqui é hoje os ensaios técnicos continuam a partir das 7 da noite com a São Torquato e a Jucutuquare que a gente acabou de ver para saber sobre a compra das fantasias é só entrar nas redes sociais das escolas os desfiles no Sambão acontecem nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro e agora eu tenho um recadinho para você chegou a hora de falar do Capsabacap do próximo domingo sabe qual a premiação vou te falar agora é um Fiat Toro automático zerinho zerinho no quarto prêmio e ainda tem 5 mil reais do primeiro prêmio ao terceiro prêmio e 10 giros de mil reais aponte o seu celular para este QR Code aqui compre agora ou compre num ponto de revendas aí pertinho de você lembre sempre de informar seu CPF e telefone quando for comprar seu título é uma forma do Capsabacap te identificar mais rápido presta atenção não diz que não ficou sabendo tá tem muito dinheiro e tem carrão no Capsabacap no próximo domingo ao adquirir este título você pode contribuir com a vitória da o Capsabacap custa pouco sonhar vamos às manchetes do jornal A Tribuna desta quinta-feira 26 de janeiro veja como vai ser a nova prova de vida para todos os aposentados chuva não dá trégua no estado direitos dos motoristas que tem prejuízos com buracos médicos defendem que aulas comecem mais tarde casal compra celular roubado é flagrado em blitz e acaba na delegacia vitória o novo líder Vasco desencanta você vai ver ainda em destaque no jornal A Tribuna de hoje robô passa em prova para a faculdade de direito protestos contra a eleição secreta na Assembleia e a STF decide em abril revisão que aumenta o FGTS o deputado estadual Sérgio Meneghelli teve alta do hospital o parlamentar o parlamentar foi liberado pelos médicos depois de oito dias internado Meneghelli deu entrada no Silvio Avidus em Colatina após sentir fortes dores abdominais ele foi diagnosticado com um quadro de diverticulite e passou por uma cirurgia o ex-prefeito de Colatina está em repouso na casa de parentes Sérgio Meneghelli deputado estadual mais votado do estado vai passar por uma nova avaliação médica para definir se poderá tomar posse do cargo presencialmente no dia primeiro de fevereiro chegou a hora do segundo sorteio selos foram exibidos bora de promoção volta às aulas eu vou chamar agora um amigo do TN para ganhar a segunda mochila do dia recheada de material escolar se acertar a quantidade de selos uma parceria do TN com o Minipreço lembrando que por dia são duas mochilas telefone 3019-1465 3019-1465 acerte a quantidade já sei que já tem gente na linha alô boa tarde boa tarde quem está falando? Rosângela Rosana? Rosângela Rosângela você fala de onde Rosângela? eu falo de amarelos amarelos? interior né? é Guarapari Guarapari Rosângela quantos selos apareceram? dois ae Rosângela gente eu quero um telefone todo dia que eu escuto perfeitamente Rosângela parabéns para quem vai a mochila Rosângela? da minha neta felicidade total felicidade total valeu obrigado pela sua participação pessoal Rosângela todo mundo acertou hoje só uma que rolou no primeiro sorteio ontem ninguém levou as duas mochilas então essas duas mochilas vão ser sorteadas no nosso Instagram já acessa lá arroba tv tribuna jornalismo começa a seguir daqui a pouquinho a gente vai colocar a promoção arroba tv tribuna jornalismo que nós vamos sortear duas mochilas porque ontem ninguém acertou tá bom? e olha só foi preso em Linhares gente pode rodar aí para mim por favor porque daqui a pouco a gente vai falar sobre essa notícia né? vamos para o intervalo rapidinho daqui a pouquinho a gente volta TN1 de volta agora meio dia 55 foi preso em Linhares um homem procurado pela justiça há 24 anos Adeilson Matias de 47 anos é suspeito de matar uma pessoa a facadas em 1999 segundo as investigações depois do crime ele fugiu para Rondônia mas em 2001 voltou para o Espírito Santo para matar outra pessoa a facadas ao ser abordado ele deu nome falso para a polícia mas acabou confessando o nome verdadeiro na mesma ação um casal acusado de tráfico de drogas também foi preso Cristiano Gomes Souza de 36 anos e Ana Paula Barcelos de 31 foram encontrados pela polícia em regência os três detidos foram levados para a delegacia regional de Linhares e olha gente a chuva como a gente falou continua até o fim de semana de uma forma mais fraca o tempo segue instável pelo menos até o próximo sábado a chuva diminui de intensidade e a frente fria se afasta e mais ao vivo de Cambori a gente vê que o céu está bastante nublado não chove nesse momento por enquanto de acordo com o clima a tempo áreas de baixa pressão atmosférica vão continuar na costa sudeste para hoje previsão é de mais dias de chuva no centro e também no norte capixaba na região sul podem ocorrer pancadas de chuva agora à tarde e também à noite e para encerrar vamos falar do sorteio que está valendo lá no arroba tv tribuna jornalismo arroba tv tribuna jornalismo você já está vendo aí são três pares de ingressos para o jogo de Vasco que vai acontecer no Kleber Andrade tá bom gente vai ser na próxima segunda-feira o Vasco e o Volta Redonda então para participar desse sorteio é só você ir lá no nosso instagram arroba tv tribuna jornalismo seguir nosso perfil e marcar três amigos e torcer para o sorteio tá bom obrigado por assistir ao jornal pela companhia e eu te espero amanhã ao meio dia até lá e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti